do Arles Amaro falando de um caso envolvendo um trabalhador aqui da Grande Florianópolis, município de São José, que eu acho que estava fechando mais um dia de trabalho, encerrando o expediente, quando foi vítima de sequestradores, né? Vítima de roubo. E o Arles traz mais informações pra gente. Arles Amaro, uma ótima noite de quarta-feira, a informação ao vivo é contigo. Arles Amaro, uma ótima noite pra você também, Zanotto, pra todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Uma verdadeira noite de terror foi o que aconteceu em São José, na Grande Florianópolis, na noite desta terça-feira, viu, Zanotto? Tudo aconteceu por volta das nove horas da noite, quando o empresário, dono de uma padaria aqui de São José, bairro Lisboa, então foi abordado por dois homens armados e, então, o mantiveram sob ameaça de arma de fogo, Zanotto. Estes homens, então, sequestraram este empresário, colocaram dentro do porta-malas do carro e, então, seguiram em fuga em direção à BR-282. Claro, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de assalto, né, com arma de fogo. E, então, os policiais agiram rapidamente, as guarnições se deslocaram aí no sentido da BR-282, sentido Santo Amaro da Imperatriz, também aqui na Grande Florianópolis, onde eles montaram um cerco pra tentar pegar esses criminosos. Acontece, Zanotto, que eles furaram o bloqueio, bateram numa viatura e seguiram em fuga na direção da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, entraram até dentro da cidade. Eles acabaram perdendo o controle do veículo, nessa imagem que a gente acompanha aí, o veículo caído no rio Cubatão, quando eles perderam o controle. Os policiais, então, chegaram aí no local onde o veículo estava, conseguiram prender um dos criminosos, mas o outro conseguiu fugir e fugiu pra dentro da cidade, num bairro próximo ao centro, ali de Santo Amaro da Imperatriz. Isso já adentrando a madrugada, viu, Zanotto? E quando foi por volta de duas e meia da manhã, mais ou menos, foi quando um morador aqui da cidade percebeu que tinha alguma coisa errada no terreno dele, isso porque um dos criminosos, esse outro criminoso que conseguiu fugir, estava escondido dentro do canil, dentro do terreno dele. Ele percebeu porque os cachorros começaram a latir, foi então que ele se deu conta de que tinha o criminoso ali escondido, que logo em seguida, com o latido dos cachorros, ele também fugiu e sequestrou um outro empresário pra empreender fuga. Este outro criminoso então foi preso pela polícia civil e a polícia agora, aliás, pela polícia militar e a polícia civil investiga o caso. Este homem, este empresário que foi sequestrado, por sorte, não aconteceu nada com ele, ele estava bem, muito assustado, é claro, mas sem qualquer tipo de ferimento, foi resgatado de dentro do porta-malas do carro e agora a polícia trabalha, então faz varreduras aqui na região pra tentar localizar este outro criminoso que continua desaparecido, viu, Zanotto? Noite de terror aqui na grande Florianópolis, na noite desta terça-feira. Volto contigo. É, pra esse empresário, né, pra esse comerciante, pra família, pros amigos aflitos até a chegada dele, o retorno em casa. E o trabalho rápido, né, ali a área do 7º Batalhão de Polícia Militar, com sede em São José, que cobre também a região de Santa Mara da Imperatriz, rapidamente conseguiram chegar e dar um desfecho, como o Alis muito bem destacou, né, e sem nenhum ferimento mais grave. O que fica pra vítima é o trauma, né, a sensação de impotência rendido por esses criminosos.